Olha aí, ela ficou dando volta, ele não viu as meninas, com certeza, as meninas estão vindo de lá. Olha quantas voltas ele não tá dando ali. Gente, olha aí, ela chegou. Olha, olha ele e elas. Ela disse que ele voltou mesmo. Olha aí, olha. Ela veio sozinha. Sozinha. Eu pensei que ela veio com a outra. Ele viu a menina vindo sozinha, olha. Meu Deus.